Tome a cabelozinha e sejam muito bem-vindos para mais um episódio aqui no canal. Meus amiguinhos, vocês já devem ter lido pelo título, hoje como assunto principal trago-vos então o Netflix, ou seja, tudo, tudo vai ter a vir, vai ser uma bola de cocó apenas e só dedicada ao Netflix. Eu já era para ter lançado este vídeo há algum tempo, mas como continuaram a lançar notícias relativas a este tema, eu então fui aquilo que eu disse, vou juntar agora tudo. Como vocês sabem, o Netflix, e eu já disse isto várias vezes, quer entrar agora no mundo do streaming dos videojogos. Toda a gente quer entrar no mundo do streaming e o Netflix também. E num espaço de 6 meses, a Netflix comprou 3 estúdios, comprou agora outro estúdio. Vocês poderão perguntar, oh cadastro, falamos acerca dessa nova aquisição agora que a Netflix fez, um novo estúdio. É só estúdios de bosta pessoal. Nem vale a pena estar a dizer, olha fez isto, fez aquilo. São estúdios basicamente de jogos mobile. É só, não sei porque é que eles compraram 3 estúdios de jogos mobile. Não sei porque é que eles querem bater de frente contra quem com esses jogos. Gente, nós todos sabemos que os jogos mobile dão muito dinheiro. Não sei com quem é que eles querem bater de frente com isto, não faço a mínima ideia, porque já existem propostas 600 vezes melhores. Não sei porque é porque... Compararam outro estúdio, 3 estúdios de jogos em 6 meses. O que é que o canal achou disso várias vezes? Que eles acham-se tão confiantes na posição em que estão nos filmes e nas séries. Estão um bocado a cagar para isso agora. Estão um bocado a cagar para isso. E o que é que se cede? Vamos então apostar no mundo dos videojogos. Esta confiança, o que é que se deve a esta confiança toda? É vocês serem, entre aspas, os únicos a fazer algo ao ovo. Ou serem os pioneiros e sentarem-se à sombra da bananeira. Eu estou-vos a tentar arranjar um... Um exemplo. Um exemplo. Vamos lá. Imaginemos. A pilota do cadastro. É o melhor exemplo. A pilota do cadastro. Imaginemos. A pilota do cadastro tem 50 centímetros. 50 centímetros. Estão a visualizar um bacamar com 50 centímetros. E o que é que o cadastro resolve fazer? Vou fazer um museu só para mostrar o meu piloto de 50 centímetros. E aquilo é um sucesso danado, que é a mesma coisa. Então visualizei a mesma coisa que a Netflix. É um sucesso danado. E aí pá, vamos ver o piloto do cadastro. 50 centímetros. Eu quero ir lá ver aquela porra. E há pessoas que até vão ver o piloto várias vezes. Porque eu não vou acabar. Só que depois aparece um gajo qualquer. Do Senegal. Que tem um piloto de 80 centímetros. Que também vai abrir, não é? O seu museu para mostrar o piloto de 80 centímetros. Agora é assim. Vocês querem ver o meu piloto de 50? Ou querem ver o piloto de 80? O meu vai ter um bocadinho esquecimento. É a mesma coisa que a Netflix. Porquê? Porque já há alguém a fazer outra coisa. E que se calhar melhor. E se calhar melhor. E o que é que sucedeu? A Netflix obviamente começou a perder subscrições. Perdeu então 200 mil subscrições. Que é muita... É muita gente mesmo. Porquê? Porque lá está. É tal coisa. Acentou-se muito à sombra da bananeira. Deixou outras empresas. Como a HBO e a Amazon. E essa porquê toda. Comprar estúdios à bruta. Aqueles agora não vão comprar estúdios à bruta. Para ter então exclusividade. Nos seus serviços. E não banham cá com tretas. Estes modelos de subscrições. Aguentam. É por ter coisas exclusivas no seu serviço. Não é pouco barulho. É assim que funciona. Se não tens uma porcaria exclusiva no teu serviço. Podes mandá-lo para o lixo. Que é mesmo assim. E com a perda destes subscritores todos. O que é que a Netflix vai dizer? Oi! Oi! Como perdemos muitos subscritores. Já não vamos apostar tanto nas nossas séries originais. É assim pessoal. Eu não tenho nenhuma empresa. Não sou aqui nenhum treinador de bancada. Não é nada do gênero. Mas isto é uma bola de neve. Bola de neve. Ok. Estou a perder subscritores. O que é que a gente faz? Como não estamos a receber tanto dinheiro. Também não vamos investir muito. Não vamos investir muito. Também não vamos ter retorno. Porque não estamos a investir em séries novas. O que é que vai acontecer? Vão perder mais subscritores. Isto é o básico dos básicos. É o básico dos básicos. É a mesma coisa que vocês lançarem um jogo online. E depois não lançarem updates para o jogo. Oh meus amigos. Agora vão ver se vocês vão ficar com o jogo base durante 10 anos. E vão se aguentar aí. E vão se aguentar aí com o mesmo conto. Não se aguentam. Não se aguentam. Exatamente a mesma bodega. Mas já referi. Isto é uma data de notícias. Eles depois não sabem para onde é que se vão virar. Estão a perder dinheiro. Estão a perder subscritores. E querem ganhar dinheiro sem investir em novas produções. O que é que se cede? A Netflix então vai dizer que se calhar vai começar então a aparecer publicidade. Ok? Netflix com publicidade. Jesus que tiro no pé. Vem cantar comigo. A música. Vem. Tiro no pé. Quem vê Netflix normalmente não é para ver publicidade. A rede aberta. A TV aberta provavelmente perdeu muito. Porque estamos a ver às vezes 10 a 15 minutos. De publicidade. A Netflix veio um bocado mudar isto. Vocês se quiserem ver um filme completo veem. E sem publicidade nenhuma. Eu acredito que muito pessoal tenha Netflix. É para isso. É para não ver publicidade. É para não ver. E os gajos querem meter publicidade dentro daquela bosta. O quê? Não perder mais subscritores. Absoluta. E depois é o outro lado da face. Que é a concorrência. Ok? O HBO em 12 meses ficou com mais de 13 milhões de subscritores. Ou seja, isto dá em média. Fazendo as continhas. Dá em média então mais de 1 milhão por mês de usuários a entrarem novos. Meus amorzinhos. O que é que sucede? Foi o que eu disse mais uma vez. Se a Netflix continuar com a porcaria dos videojogos e comprar estúdios indies. E se calhar não canalizando esse dinheiro para o que realmente eles, bem ou mal, ainda continuam a ser fortes. Ok? Eu acredito que aqui uns anos é dizer adeus ao Netflix. É dizer adeus ao Netflix porque foi aquilo que eu disse. A concorrência está muito, muito feroz. E essa mesma concorrência tem os bolsos muito, muito, muito cheios. Não sei o que é que eles estão a pensar. Não faço a mínima ideia. Mas mudem direto. O que é que andas nesta porra, não é, Su? Estás despedido. Estás despedido. Oh, mas eu acho. Estás despedido. E é isso, pessoal. Deem a vossa opinião nos comentários. Provavelmente muitos de vocês que me estarão a ouvir têm subscrição no Netflix, que é o caso do Kadás. Mas eu toco pouco ou nada naquilo. É verdade. É uma coisa tão esporádica. Eu subir por ano uma série daquilo é o mundo. Oh, Kadás, então para que é que é subscrito? É, mulher. É, mulher. Eu não vejo... Exemplos de modelos de subscrição. Nem nos videojogos, nem porra nenhuma, meu. Não tenho subscrições nenhuma. 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 Não sei. Não me puxa. Não me perguntei porquê. Não sou velho. É, provavelmente, por ser velho. Mas não. Não. No outro dia andei a tentar ver um filme lá. Passei 10 minutos a percorrer aquilo e não vi nada. Não vi nada que dissesse assim. Olha, é isto que eu quero ver. Ou cenas bem antigas. Ou porcarias que não... Não.